É a gente próprio o instrumento. Agora, tem uma coisa que acaba sendo interessante sobre isso, né? A gente diz que a voz é plástica, a gente fala muito sobre plasticidade vocal, né? Então, a habilidade que a gente tem de modificar a nossa voz, né? Mas, uma realidade que eu acho que a gente tem que abraçar enquanto cantor, enquanto artista e tal, agora não estou falando para você como estudante de canto, estou falando como cantor, como artista também. Tem muita gente que vai amar a nossa voz por causa de um conjunto de coisas. Que é o mesmo conjunto que vai fazer outras pessoas odiarem a nossa voz. Porque as opiniões são diferentes. Tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que gosta de outra. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que abraçar, sabe? É super importante abraçar. Nada é para todo mundo, primeiro ponto. Segundo, você também não é para todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. Então, você também não vai agradar todo mundo.